Breaking News 3 de outubro de 2021 Profecia de um massivo tsunami vindo à Terra Cumpriu-se chocantemente Bem povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo O Senhor falou comigo a respeito de um oceano saindo e eu vejo pessoas correndo Há um tsunami que está vindo, isto significa que haverá um terremoto que vai atingir o fundo de um oceano E eu vejo pessoas correndo, eu os vejo correndo para salvar suas vidas E eu vejo o oceano saindo do seu lugar E muitas pessoas correndo Tsunami está perseguindo-os E eles estão correndo, tentando trancar-se Ele me colocou lá e eu corri pela minha vida com eles Esta é a forma como o Senhor fala com seus servos E então, depois de fazer isto Então o Senhor me trouxe para me fazer ficar de pé perto daquele oceano E Ele me pediu para ferir aquele oceano com o juízo do Senhor Então, exatamente como eu vi o oceano perseguindo-os O oceano começou a perseguir as pessoas estritamente pelas palavras da minha língua Eu passei o juízo do Senhor sobre aquela nação e o oceano saiu Então são pessoas de pele clara Aquela área são pessoas de pele clara Então há uma severa tempestade que virá do oceano Eu não sei se há um terremoto que atinge o fundo do oceano Ou se vem como uma tempestade do oceano Mas muitas pessoas correndo E eu estava correndo O Senhor me colocou lá e eu corri pela minha vida Juntamente com eles Eles estavam tentando trancar as suas lojas Trancar as suas casas E as pessoas estavam correndo para salvar as suas vidas 6 de novembro de 2021 Eu vejo um tsunami vindo à Terra 10 de novembro de 2021 Eu vejo um tsunami vindo à Terra em breve E quando veio 14 de janeiro de 2022 Três meses depois Breaking News This is CNN Breaking News CNN Breaking News Nós começamos nesta manhã com Breaking News Um aviso de tsunami Agora para toda a costa oeste e Alasca Isto vem depois de uma erupção volcânica Embaixo da água no Pacífico Sul Veja este vídeo Imagens incríveis de satélite Mostrando uma nuvem massiva de cinzas e choques A erupção aconteceu perto da ilha nação de Tonga Como você pode ver neste vídeo Já atingiu a maior ilha Enviando ondas fluindo para dentro da capital E inundando o litoral Tsunami em Tonga Profetizado em 3 de outubro de 2021 Cumpriu-se em 14 de janeiro de 2022 A costa ocidental Debaixo de alerta de tsunami Depois de uma erupção vulcânica Tonga é sacudido por uma explosão vulcânica Alerta de tsunami para a costa leste da Austrália Esta mulher está em uma igreja na ilha de Patanata Ela está falando com seus amigos no telefone Eles dizem para ela sair Eu não posso ir, ela diz A água está extremamente alta do lado de fora A igreja é bem de frente para a praia E mais ondas entram enquanto ela filma Outros tentaram salvar propriedades Eles tentaram livrar este carro na praia Mas então eles recuaram Quando uma onda leva o carro Estas imagens vêm das autoridades da Nova Zelândia Algumas cenas assustadoras vieram da ilha nação de Tonga nesta manhã Dá uma olhada neste vídeo de satélite Mostrando um vulcão submerso próximo Que explodiu 12 milhas para dentro do céu inacreditável Forçando milhares em Tonga a fugir para os lugares mais altos Enquanto que ondas de uma altura de quatro pés Avançam em direção ao litoral Desencadeando alerta de tsunami As autoridades das nações vizinhas de Fiji e Samoa Também aconselharam os habitantes a ficarem longe da praia Imagens postadas no Facebook Mostram pessoas sendo tiradas das suas casas E a polícia levando pessoas para se mover para lugares mais altos Tsunami em Tonga Profetizado em 3 de outubro de 2021 Cumpriu-se temivelmente em 14 de janeiro de 2022 Prepare o caminho O Messias está vindo O Messias está vindo O Messias está vindo O Messias está vindo